Música 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 Foi mesmo, cara O empreendedor é desse jeito, né, gente? O empreendedor é desse jeito, né, gente? São os mais melados da noite Ai, que delícia Tem vara pra pregir isso? Você não vai pra ir ver você que já me conheceu Tchau! Eu não vou te falar com ela que não comecei a bater minha vida Eu vim aqui E na sala da prensa que eu vou na rua Eu não vou te falar com ela Eu não vou te falar com ela Eu não vou te falar com ela que nem mais eu Eu não vou te falar com ela que não conhecia ela ter que ir Eu vim aqui, e na sala da prensa que eu cheguei é um lavo Eu não sou a guerra Parabéns 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Segurei essa versão Será que não é o gancho? Não, não é o gancho Não, não é o gancho É uma representação Mas eu quero que você Cadê o marido, cadê o marido Cadê o marido Cadê o marido Ei, você não é o gancho Ei, já tá o gancho Mas eu vou pegar com você também Você vai segurar o cachorro Rapaz Não, meu amor, desligar Jamais Pra quem desligar, bebê? Pra quem desligar O que nasceu em 220? Tem uma frase que é pra ela levar pro resto da vida E o marido dela também É dando que se recebe Não olhe pra cá não, olhe pra cá não Ô meu filho, obrigado Eu sou crente, rapaz É Eu tô dirigindo Mas eu vou pegar aqui uma coisa rapidinho Obrigado, bebê Pra sua contratização de Natal